Ciência cá em casa Oh, oh, oh Porquê que estou a ouvir a minha voz outra vez? Parece que alguém me está a imitar Não é ninguém, Mika O som que ouve chama-se eco E é a repetição de um som pela reflexão da sua onda sonora O quê? Não percebi muito bem O som propaga-se através das ondas E quando alcanço uma barreira Como é o caso do edifício do Centro Ciência Viva de Lagos O som volta para nós Por isso é que ouviste a tua voz novamente Oh, oh, oh